Olá pessoal, então eu sou o professor Dalton, estou continuando aqui o projeto de abertura dos livros, a começar com este livro, Apometria Universal, este é o segundo vídeo. Ontem eu postei o vídeo anterior e eu vou numerar os vídeos para ficar mais fácil de navegar, de achar e de quem quiser fazer o estudo da minha narrativa do que eu estou chamando de videolivro. Existe o audiolivro, mas então nós estamos fazendo aqui o videolivro, que na verdade também não deixa de ser um curso, porque eu vou ler, comentar e diagnosticar, decifrar, analisar o que eu escrevi, o que eu desenhei nesta obra e também contar bastidores, coisas que nunca contei para ninguém, a não ser aqui na minha intimidade do lar com a minha esposa Andréia, que é minha parceira nesse projeto, nessa gestação consciencial. Então eu estou aqui na página 15 do livro, está na tela, e tem três prefácios abismos desvelados. Então tenha paciência que eu vou ler e vou comentar. Então o prefácio é totalmente mediúnico e quem meditou foi o espírito do doutor José Lacerda de Azevedo. Eu digo para você, para quem recebeu já uma entidade de quilate elevado, mestre ascensionado como Ramatiz, receber o doutor José Lacerda de Azevedo, que está muito abaixo da hierarquia espiritual de Ramatiz. Então é simples, é fácil, é factível, é tranquilo nesse sentido. E claro, eu me sinto honrado e envaidecido de verdade pela presença espiritual dessa pessoa tão boa, tão fraterna, tão inteligente, tão pioneira na apometria como ele foi, né? Lá em Porto Alegre, na Casa do Jardim. Então ele sonhou com o paraíso dos deuses, mas eram os deuses da terra. Quer dizer, aí ele está, essas consciências a quem ele se refere, né? É os desejos egoístas, os aspegos da terra e não o Deus do céu. No egoísmo soberano e ousado, usou a força, né? Como quem usa aqui das artimanhas egoístas, antiéticas, exploratórias, mesmo dentro das leis do capitalismo e dessa sociedade injusta, a tudo que iria controlar no descontrole de si mesmo. A ilusão não são as prostitutas, mas o ego iludido na vaidade incapaz dos homens simples e na vaidade egoísta dos poderosos. Então o que que acontece? Os espíritas espiritualistas, eles são tão puritanos, medrosos, e tem tanto um poder, um pudor no verbo, que tem até medo de proferir a palavra, o termo prostituta, né? Como se fosse alimentando esse tabu sexual incrível aí que não para no mundo inteiro. A minha calopsita aqui na gaiola incomodando. Então a ilusão não são as prostitutas, eles falam as mercadoras de ilusão, naquele drama danado. Não, os mercadores é o ego capitalista, é o interesses egoístas, que prende a pessoa na matrix, aqui nos valores efêmeros, nos valores fúteis da matéria. Isso sim é ilusão, né? Maia, é matrix, mas o ego iludido na vaidade incapaz, incapaz porque é incompetente e não vê, não percebe o mundo espiritual, os planos sutis dos homens simples. Eu digo homens simples porque é a maioria da humanidade. São pessoas boas, são pessoas simples, mas são incapazes espiritualmente, na vaidade e na vaidade egoísta dos poderosos. Que aí os poderosos acabam se tornando mais egoístas ainda que os homens simples. Então é preciso saber interpretar as entrelinhas, tá? Tem duas coisas, a interpretação de texto e as entrelinhas. E a leitura energética que vai nessas entrelinhas. E vida após vida, encarnação após encarnação, umbral após umbral, e trevas e mais trevas, se estafou. Quer dizer, o caminho é esse. O indivíduo vai, reencarna e vai para os valores efêmeros, desencarna. Vai para a treva, para um umbral mais leve ou mais pesado, fica ali na crosta. E repete esse ciclo por milênios, até que cai na queda planetária, desce de um planeta para outro, desce de um planeta para outro, tá? Chega uma hora que a consciência se estafa, se estafou. Não do mundo, não das pessoas, mas de si mesmo. Ou seja, do seu ego que só busca o vazio espiritual, o niilismo, que não traz felicidade para nada e nem ninguém. E ainda assim, nos condicionamentos negativos milenários, porque nós ficamos condicionados através dos hábitos, pelo que a gente adquire e repete na vida, na carne, dentro do corpo, desde Atlântida, e eu só falando desse planeta, desde Atlântida, até antes, mesmo sem querer, repetia tais erros nas vidas sucessivas. Mas a compaixão do Criador não é apenas soberana, é também imperativa sobre quaisquer egos, quaisquer erros e ignorâncias. Então, não importa o que você fez, o que você é, o nível que você está. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Vê tudo, sabe tudo, está em todos os lugares. Dentro, fora, à volta de você. Então, ele sabe dos seus erros, sabe compreendê-los, e sabe trazer oportunidades de redenção. Sabe trazer novas missões redentoras, novos dharmas, novas programações kármicas, novas programações existenciais. É uma compaixão que paira e ampara muito mais os filhos pródigos, aqueles, né, hora desviados, que ainda estão atrás na evolução consciencial. Nós, eu, você, eu estou aqui numa mera tarefa redentora. Respiram a pura aflição, muito mais que os irmãos que já pisam no equilíbrio libertador. Quem que precisa de mais amparo? Os mais doentes e ignorantes como os nós? Ou os espíritos melhores, que já estão um pouco mais equilibrados, já estão ajudando, já estão se doando, né, já saíram dessa esfera densa, desse egoísmo capitalista limitante, já são mais generosos. Nós é que precisamos mais de amparo, mais de assistência, né, a gente está ferido, né, então a gente está na fila da urgência do hospital. Então vamos lá. As equipes que resgatam os seres das lamas de si mesmos são os mais, são mais preparadas e sofisticadas que aquelas que já melhores apenas consolam e ou esclarecem nos planos assim. Então é evidente que quem socorre está melhor do que quem vai ser socorrido. Tem que ser assim, é obrigatório. Não adianta você chamar um cego para guiar outro cego. Você chama um enfermeiro que está bem equilibrado para ali tratar, limpar, resgatar o doente. O médico que está preparado, que estudou, que aprendeu, a pessoa mais fraterna, mais generosa, que vai ali salvar o egoísta, o que está no umbral, o que está na crosta. Quantas almas choram e lamoriam seus erros existenciais, iludidos pelo poder e vaidade. Mas a incompreensível compaixão do pai desvela abismos desvelados, aos poucos seus mistérios, aos anjos decaídos, de sírios e capela até a pequena Terra. Então são as quedas planetárias desde o centro da galáxia até aqui na borda da galáxia, onde está o planeta Terra, esse mero ponto azul perdido no espaço sideral, no universo. Uma bela casa de anjos e monstros. Aqui é a Terra. Nós vivemos entre monstros hediondos, terríveis. O mal existe. Esse é um comentário à parte. Ambos filhos de Deus, quer dizer, eles são, e nós somos irmãos. Nós estamos um pouco melhores do que eles. que precisam aprender a conviver e a pacificar seus corações, tão arredios. Então são esses que causam as guerras, os genocídios, a escravidão. São esses ditadores desses países autoritários. Essas coisas assim. De dentro das colunas do espaço-tempo até as amplitudes beatíficas do não-tempo, quer dizer, até no mais denso, até o mais sutil, há muito o que se entender no aprendizado da eternidade. Quando em dor, o presente parece eterno. Quem está sofrendo, aquilo parece que não passa, não vai passar. É terrível. É sofrível. Por isso que merece muita compaixão, muita paciência. Mas quando passado, se torna um segundo de uma memória que já foi. É igual a mulher que está sentindo dor na hora do parto, aí depois vê o filho, aquela alegria, vê o filho, a dor passou, ela esquece a dor. Ela vê o prazer, o amor pelo filho, e assim serve como comparação para as outras coisas da vida. Almas que choram, almas que se arrependem. Mas há almas mais aplicadas e dedicadas que, para evoluírem mais rápido, abrem mão dos preconceitos em direção ao universalismo vivido e a multiversidade divergente, que é o que Ramatiz fala, aceitando as diferenças com a harmonia. Então, muita gente que é inimigo seu, meu, nos odeia, me odeia, porque eu penso diferente, que pensa diferente. Às vezes, um pouquinho. Ao invés deles focarem os 99% de coisas semelhantes, parecidas, eles focam ali no 1% da diferença. Quer dizer, é tipo de gente atrasada, rude, ignorante e obsessora. Tais almas desistiram de serem salvas ou de se sentirem evoluídas. Quer dizer, eles estão dispensando o ego, a vaidade e o status quo. que muitos espiritualistas procuram, que vivem no rótulo, no linguajar rebuscado, na roupa dourada, violeta, no turbantezinho chique, tatuando mandala, mantra, no corpo. Aparência. Isso tudo é aparência. Pois a dor da lucidez já apunhalou seus corações nos sofrimentos encarnatórios. Eles estão mais lúcidos, estão mais maduros, daqueles que já purgaram boa parte do fel de suas arrogâncias e empáfias malditas. Muito lindo o texto, né? E hoje, elas não querem nem fama e nem poder, apenas os valores de consciência, os valores humanos da ética vivida. Não, elas não são perfeitas, não têm aulas brilhantes, ainda não são anjos, não são santos, elas ainda sentem tanta dor quanto a responsabilidade consciencial. Quanto eu e você, e as minhas preocupações quando lanço o livro, quando escreve uma coisa com o público, será que isso está correto? Será que está legal? Será que pode melhorar? Isso pode prejudicar alguma pessoa? Eu não estou falando para os obsessores que vão ver crítica em tudo, que são aqueles os portadores de ódio que nos veem como inimigos por causa do 1% de diferença. Esses, não me preocupo com eles. Hoje, elas almejam pequenas coisas para a sobrevivência e grandes aprendizados discretos. É a intimidade da reforma íntima indiscreta. Se possível, elas usam seus talentos milenares, os aprendizados multireencarnatórios, que ainda não são virtudes. Virtude não é talento. Talento é a capacidade de trabalhar, de você fazer alguma coisa. Artesanato, marcenaria, auxílio fraterno, costura, ensinar matemática, isso é talento. Virtude, são as sete virtudes da alma, que fazem contraponto aos sete egos, aos sete pecados capitais. Virtude, é a pessoa que já está generosa, já está boa de alma, no sentido dos sete níveis de consciência. e mesmo imperfeitas e tortas, podem auxiliar e servir a humanidade. Quer dizer, eu não preciso ser perfeito para ajudar o outro que está pior do que eu. Eu mesmo, com um monte de craca na alma, com um monte de fissura consciencial, eu posso ajudar a outrem que está pior do que eu. Claro que o obsessor vai chegar para mim, ele não quer me ver acudindo outra pessoa, auxiliando espiritualmente. Ô Dalton, mas você ainda tem remela no olho, ainda tem chulé no pé, você ainda solta gases, meu filho. Como é que você vai ajudar o outro? Claro que eu vou ajudar o outro, o outro está pior do que eu. Ele está ali na lama, no lodo, ou está no mar se afogando ali, eu vou ajudar. Eu citei coisas físicas, mas eu digo espiritualmente, através da informação, através das bioenergias, através do esclarecimento, da consolação. As consciências mais corajosas rasgam os seus peitos, os chakras cardíacos, a joia do lótus, e suas almas, como experiências vividas, exemplos, a não serem seguidos e repetidos. Quer dizer, quem errou, sabe que errou, não quer repetir o erro, e sabe que os erros dela não podem ser exemplos, mas os acertos do presente e os acertos que virão. No silêncio das horas, aqueles conflitos subjacentes eclorem seus corações, quer dizer, quem errou, eu que errei vidas passadas, ou você que está me ouvindo, tem seus conflitos internos, aquelas coisas mais íntimas, que você não conta nem para o pai, nem para a mãe, nem para quem dorme com você há muitos anos, que ele está muito ali íntimo. São aquelas culpas, aqueles medos milenários, encarnatórios, aquelas coisas de vidas passadas. Todo mundo tem um pouco disso, mais para cá, mais para ali, ou mais para lá. Às vezes, isso pode te incomodar, mais ou menos, eu tenho muito isso também. E onde acima escorre uma lágrima, abaixo, abre-se um sorriso, sorriso amarelo, de autoconhecimento, quem está voltando, quem está querendo a redenção, e consolo de quem sabe de suas muitas vidas anteriores e o porquê de tais conflitos. Tais quais os automóveis que sofreram colisões e foram emassados e consertados, tais almas se parecem iguais nas multidões e nos cursos, mas por dentro percebem em si mesmas a massa da retificação consencial. Quer dizer, um carro está novinho, você comprou o carro, mas o carro bateu, então ele vai para a oficina fazer a lanternagem, aí aquela lataria é desamassada, é lixada e é passada a uma massa antes de pintar, é emassada, depois é lixada e é pintada. Quer dizer, isso é uma analogia para nós que erramos em outras vidas. Então, o erro de outras vidas equivale à colisão do automóvel, mas na vida seguinte, você está na oficina consertando o carro da sua consciência, vai ser amassado. Então, essas pessoas, elas estão à nossa volta. Então, se você está vendo o Dauto aqui hoje, eu estou com a minha lataria da consciência toda consertada, toda amassada, eu ganhei essa nova oportunidade, essa nova vida, esse novo Dharma, mas por fora, está bonito, está limpinho, pode parecer chique, sofisticado, pipipi, o Dauto é bem casado, escreve uns livrinhos bacanas e tal, isso é amassar por fora, por dentro, as minhas dores, os meus conflitos, ninguém vê, só eu sei, é a redenção, essa redenção, gente, isso serve para você e para oito bilhões de pessoas encarnadas e para todo mundo que já encarnou e já desencarnou nos zilhões de planetas pelos multiversos afora, nos mundos que ainda seguem essa linha evolutiva da reencarnação, que eu admito que em certos mundos não precisa mais de reencarnação, outro paga, ok? Nem tudo é reencarnação. Então nós somos automóveis consertados, consciências que sofreram a lanternagem espiritual e mesmo parecendo fortes por fora, chique, bonito, sofisticado, status quo espiritualista ou tendo uma vidinha financeira bem arrumadinha, são frágeis e inseguras por dentro. Então por isso que você vê muito babaca espiritualista, muito arrogante aí, ele está todo amassado por dentro, às vezes ainda está com aquele resquício de arrogância das vidas passadas, aquela vaidade ridícula da alma, que ele ainda não se desfez totalmente. Posso ser eu também num rompante de arrogância que eu posso ter em qualquer lugar, a qualquer momento? Puxa, Adalto, que vacilada que você deu, sim, eu tenho vacilado, eu ainda não sou perfeito, eu ainda estou com esses pontos, essas flutuações de arrogância ou de vaidade que surgem pontualmente em determinados momentos e condições, e tal, né? Então o autoconhecimento, a espiritualização lenta e paciente no caminho, vai nos trazendo a oportunidade de passar essas vergonhas diante da nossa própria consciência e ir retificando, no caminho do Dharma, no caminho da redenção, sem drama nenhum. Isso é o processo natural da evolução, gente. É meu, é seu, é de todo mundo, é dos oito bilhões de pessoas. Então mesmo parecendo chique, forte e bonitinho por fora, são frágeis e inseguros por dentro. A arrogância, a vaidade, a insegurança. Olha aqui como é que eu sou forte, o meu grupo, o meu instituto é mais sofisticado, a minha, o meu grupo espírita, o meu terreiro, né? É mais chique, é mais evoluído, é mais sofisticado. Isso é insegurança, isso é fraqueza, né? Isso ele está mostrando que a fundação dele ainda está feita de areia, dá qualquer ventinho, derruba. Ele, são esses religiosos fanáticos que ficam pregando, querendo fazer proselitismo. Quem está seguro, ele vivencia e ele demonstra a espiritualidade dele, a crença dele, como exemplo. no silêncio da alma, sabendo que nada mais podem controlar no máximo livre-arbítrio. A única coisa que a gente pode controlar é o nosso livre-arbítrio íntimo, no corredor em que ele se encontra, que responde pelas nossas éticas e como ética. O único livre-arbítrio que a gente tem é esse, é o da ética, da moral, da cosmoética. ela não pode fazer um monte de coisa na sua vida. A única coisa é que você pode controlar o teu caráter, tua ética, tua espiritualidade, tuas orações, tua disciplina, tua bioenergética, teus chakras. Isso você pode controlar, teu estudo, teu intelecto, tua leitura. Isso é teu livre-arbítrio. Só aí que você pode controlar. Ela não pode controlar seu esposo, seu filho. Às vezes a gente tem um filho que criou bem, que ama, deu tudo, fez a educação perfeita e o filho descama para as drogas. Você não controla ele. Ele tem uma consciência dele, ele tem o ego dele. Na dor silenciosa das almas discretas, mais vale a missão da alma que a máscara do ego que adoece a humanidade em futuros prantos. Cada um vai descobrir por si mesmo. Não há proselitismo ou convencimento que você vai fazer uma expansão de consciência forçada em outra pessoa, na sua mãe, no seu pai, nesse filho que descambou nas drogas. Ainda surgem os cobradores do passado e ainda os antifraternos gratuitos, esses que não aceitam que a gente pensa diferente ou esses que discordam dizendo que a tua religião é algo do demônio, do diabo, é gente muito ignorante, é gente antifraterna, é gente do mal. Se a gente analisar bem, esse demônio, entre aspas, está é com ele. em futuros, ainda surgem os cobradores do passado e os antifraternos gratuitos com suas críticas ácidas, destrutivas. Então, como eu estou na Grégora de Ramatiz, aí surgem esses Ramatistas, entre aspas, fanáticos, enchendo o saco, querendo ensinar o padre a rezar missa. Se eles tivessem competência para alguma coisa, eles que teriam sido os médios e não o meu. E esse argumento serve em defesa de todos os médios e todas as obras de Ramatiz, desde Ircílio até hoje, 2024, que estou aqui presente. Então, eu defendo todos os médios, todas as obras, sejam quais forem, não tem competição. Eu acho que o Dharma tem que apoiar, o meu Dharma tem que apoiar o Dharma de todo mundo e quanto mais próximo, mais ainda e não ficar julgando e criticando. Então, esses não querem ver seus irmãos pródigos melhorarem. Irmão pródigo, porque aquele que desviou, aquele da Bíblia, se desviou, depois voltou arrependido para o pai. Nós somos filhos pródigos. Nós estamos buscando a ascensão da consciência. Ok? Tem medo de ficarem sozinhos no acostamento evolutivo, sem a coragem de se reciclarem. Então, tem gente que estagna, ele fica no acostamento evolutivo, ele se acomoda na zona de conforto da religião, do grupo evolutivo, do clubinho consciencial dele, achando que é chique, que está evoluindo em alta velocidade, mas está ali na inércia consciencial, criticando os outros, apontando o dedo, julgando, está no acostamento evolutivo, lendo sempre aquelas mesmas as obrinhas, café com leite, tem medo de outros autores, tem medo de novas ideias, não expande, não caminha, tem hora que você tem que trocar de grupo, trocar de religião e não ter medo de pisar um degrau acima. Gente, todo grupo, toda linha de pensamento, ela tem que passar, você não pode, ela não é para durar a eternidade, a ideia evolui, o conceito evolui, a definição evolui, o holopensene evolui, se ele fica ali sempre naquela mesma formatação, ele está estagnado, está no acostamento evolutivo, está na zona de conforto, seja qual for o grupo evolutivo, a linha espiritualista, a linha de consciência, o grupo esotérico, seja quem for, tá? Então, tem medo de ficarem sozinhos no acostamento evolutivo, sem coragem de se reciclarem, a gente tem que se reciclar, exige coragem, melhor vivenciar o medo da mudança, mudando, do que vivenciá-lo estacionado na crítica da zona de conforto doutrinária e gruposcular que aponta dedo, tem gente que é bom e fica ali na zona de conforto, aí começa a criticar todo mundo, apontar os dedos, tá? Eu quero ver argumentos, eu quero ver teorias, eu quero ver hipóteses, eu quero ver definições, porque se você aponta, critica alguma coisa, tem que ser com base na análise, não com base em emoção. Quando você critica alguma coisa com base em emoção, ele é crítica, julgamento, fofoca. Agora, quando você critica com uma base teórica, ali explicando, se baseando em discernimento, chama análise analítica, né? Uma análise racional, não é uma análise emocional, ok? Uma análise crítica lúcida. Eu faço, às vezes, nas minhas obras, análise crítica lúcida, pôr os detalhes, os pingos nos is, eu explico por que, onde, como, quando, veio de cá, vai pra cá, né? Nas minhas obras, então, eu desconstruo certos dogmas, né? certas falácias que existem aí no universo espiritualista, porque essa é uma das minhas funções, faz parte da minha missão de tarefa de esclarecimento, de dharma, de missão de vida. Eu vim pra isso, então, algumas coisas eu critico, acabo incomodando algumas pessoas que gostam de criar crenças limitantes, dogmas, tá? e às vezes por interesse financeiro, de cliente, de controlar, fiel, de ganhar dinheiro, e aí, acabam me vendo como inimigo, ok? Faz parte do trabalho. Então, a cada um livre-arbítrio concedido aos méritos e deméritos que conquistou, tá? Então, cada um segundo as suas obras. Quem me critica tem as suas coisas boas, com certeza tem, tem um trabalho, tá? Só discorda de mim, eu faço o meu trabalho e discordo do outro, tá? O Dalton tem coisas boas, tem coisas ruins. Quem se sente mal comigo, porque por acaso eu desconstruí o trabalho com análise crítica, sistemática, também tem coisas boas e há de me compreender um dia. Cada um que vivencie seus sorrisos e seus dramas, com seus travesseiros quentes e solitários. Mesmo na multidão ou no grupo evolutivo, estamos sempre sozinhos em nosso amor e nossa dor. Tá? Então, muita gente se esconde atrás do grupo, o que é incompetente para fazer qualquer coisa sozinho. Então, eu prefiro investir no meu Dharma, na minha missão de vida, na minha programação existencial, do que ficar orbitando programação existencial, Dharma de Guru. Então, eu tenho a competência, a coragem evolutiva de trabalhar sozinho. Eu me banco e eu me garanto com coragem evolutiva consciencial. Ok, não tem problema nenhum você participar de grupo e trabalhar. O grupo faz bem, ajuda muita gente, a maioria das pessoas. Então, só não seja babaca de criticar quem tem coragem e competência de trabalhar sozinho e fazer sua própria gestação consciencial, genuína, autêntica, tá? Independente. Então, apometria não veio para salvar ninguém, não faz milagre, porque ela virou uma modinha, todo mundo queria procurar apometria para limpar o obsessor, para abrir caminho, para ficar rico, para comprar carro novo, para curar uma doença que a própria pessoa mesmo investiu na doença há 30 anos, ela fumou 30 anos, bebeu 30 anos, usou dólar há 30 anos, a doença vem, ela quer curar com milagre de apometria. Você fez um investimento ali na doença, uma poupança, ok? Chega uma hora que você vai colher. Então, apometria e tem muito apômetro aí, que é milagreiro. Ele vende a apometria dele ou ele doa, mas tem aquele orgulho na fila da casa espírita, da casa apométrica, do consultório dele e fica bancando status quo com aquilo. Então, apometria não faz milagre, né? Quem faz milagre é a gente na própria trabalho de autocura, na autorresponsabilidade, no autoestudo, no autoconhecimento, tá? No autocontrole energético. Apometria não veio para salvar. Ninguém não faz milagres. É apenas uma grande colher na rapa do fundo do tacho planetário para assistir, consolar, esclarecer a humanidade do que precisa ser efetuado dentro do coração, dentro da alma, dentro da consciência, dentro da mente e não fora. Que a humanidade amadureça, apometria apenas uma ferramenta, um meio e não um fim. Há muitas coisas a se aprender. Paz e luz, doutor José Lacerda de Azevedo. Então, um lindo prefácio, aí, numa obra que ele endossou, ele não faria um prefácio se ele não endossasse o meu raciocínio, a minha teoria, os meus conceitos e definições que também foram amparados intuitivamente, pela minha mediunidade intuitiva, tá? E pela minha pesquisa extrafísica, fora do corpo, em projeção astral, muito lúcida, tá? Que eu vou em templos astrais, em bibliotecas, mas eu gosto muito de aprender conversando com os amparadores. Que eu gosto da coisa mais direta, eu sou muito focado, eu sou um cara que eu tenho dois estados, extremos, é muita dispersão e muito hiperfoco, tá? Então, na hora que eu estou com foco, é uma tara, aquele foco pra mim, o espaço e o tempo para, e eu mergulho fundo naquilo. Então, é isso que me dá essa competência de mergulhar nas coisas, nos holopensenes, nas egrégoras, e trazer a coisa pra cá. É a habilidade, eu já trazi nessa encarnação, fui programado pra isso. Então, pessoal, prefácio, tá? Tenho muito prazer, tenho muito orgulho, tô envaidecido, sim, né? Aqui, ó, o grande doutor José Lacerda de Azevedo, tá? Felizmente, ninguém é dono dele, felizmente, ele aparece onde ele quiser, ele deve estar dando força pra muitos grupos apométricos aí, invisivelmente, os grupos nem percebem, ele, ele tem uma equipe extrafísica que trabalha com ele, ele que lidera, e ele tá também submetido a outros níveis hierárquicos acima dele, que monitoram ele, ajudam ele também. E eu digo que esses grupos apométricos que se espalharam aí pelo Brasil, principalmente pela região sul do Brasil, ajudaram muito o planeta a fazer essa rapa de fundo do tacho, de rapar os umbrais e de fazer toda essa galera aí reencarnar. Essa galera aí, os umbrais ainda tem gente, né? Não rapou, não zerou os umbrais, não. O pessoal fala isso. Porque tem gente desencarnando, tem gente indo pra lá ainda, tem gente encarnando, tem gente vindo de lá, e tem gente saindo do planeta nas transmigrações interplanetárias. Novidade aí, já comecei a escrever o livro Transmigrações Interplanetárias. Vou trazer novidade, nada que foi escrito ainda, do extrafísico pra cá, aguarde, não tem data, não sei se sai esse ano, 2024, mas vou escrever um livro sério e profundo com ideias originais aí do astral. Então, já falei demais, vou ficar por aqui e eu continuo amanhã, se Deus quiser, e seus amparadores me iluminarem. Muito obrigado, gente, um grande abraço na alma aí. Prestigiem, curtam, compartilhem, por favor, eu preciso desse apoio de vocês. Beijo na alma.